Mas que orgulho amigo que eu sinto de você Mesmo aqui de longe seu sorriso posso ver Todo momento E ver você cantar, todos os fãs vão adorar E aquela saudade pouco vai amenizar Vai ser com o tempo Ah, se eu pudesse estar com vocês Alguns minutos, só mais uma vez Ah, se eu pudesse juro que eu iria Eu levaria alegria em dobro pra vocês Ah, se eu pudesse estar com vocês Alguns minutos, só mais uma vez Ah, se eu pudesse juro que eu iria Eu levaria alegria em dobro pra vocês Sei que nada é em vão Deus te pôs no meu caminho Se ele quem deu a mão Era o nosso destino Meu pai tá tão feliz, dá pra ver Que nossa banda vai continuar E quando te ver Sei que vão de me lembrar Meu pai tá tão feliz, dá pra ver Que nossa banda vai continuar Que orgulho amigo que eu sinto de você Mesmo aqui de longe seu sorriso posso ver Todo momento E ver você cantar, todos os fãs vão adorar E aquela saudade um pouco vai amenizar Vai ser com o tempo Ah, se eu pudesse estar com vocês Alguns minutos, só mais uma vez Ah, se eu pudesse juro que eu iria Eu levaria alegria em dobro pra vocês Ah, se eu pudesse estar com vocês Alguns minutos, só mais uma vez Ah, se eu pudesse juro que eu iria Eu levaria alegria em dobro pra vocês Sei que nada é em vão Deus te pôs no meu caminho Se ele quem deu a mão Era o nosso destino Meu pai tá tão feliz, dá pra ver Que nossa banda vai continuar E quando te ver Sei que nossa banda vai continuar E quando te ver Sei que vão de me lembrar Lê, 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 lê